Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baiba Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é o vídeo tão, tão esperado que é o vídeo que finalmente é a gente, eu e as meninas do Amigo Oculto, né? Abrindo, recebendo os presentes, gente do céu, mas foi uma chuva, gente Então, pois bem, tá aqui o vídeo, já recebi meu presente É, tá nessa embalagem super bonitinha, né? Fazer meu suspensezinho aqui, que eu vou mostrar o nome Então, ai gente, ai eu não quero nem abrir, porque a embalagem tá tão bonitinha Mas eu sei que vocês estão curiosos Eu também tô curiosa, né gente? Pra saber, é, como é que é esse presente Vamos abrir então Se eu conseguir abrir, né, queridos? Vamos lá Ah, gente, não falei, né? É, eu quero fazer tanto suspense que nem falei quem me tirou Então, quem me tirou foi a Tatá Lopaga Quem acertou aí, quem acertou, quem já sabia que era ela, fala aí nos comentários Mas não pode mentir, tá gente? Tem que ser sincero, quem ia saber que era ela Então, vamos abrir aqui o presente Tá, tá, tá Ai! Gente, sou péssima, meu Deus do céu Ai, eu não queria estragar a caixa tão bonitinha Ai, meu Deus, tô estragando é tudo Jesus me ajuda O que que é isso aqui, gente? Ai, o papel do Sedex O papel do Sedex Peraí, Miguel Gente, é porque a caixa de bichinho, eles ficam doidos, né? Pra saber o que que é aqui Gente, não tô conseguindo abrir A bicha embalou muito Gente, eu finalmente consegui abrir E aqui veio uma cartinha Vamos ler a cartinha Ai, gente, que vergonha Parabai com todo carinho, respeito e axé De uma pessoa que te admira muito Tatá Lopaga Obrigada, Tatá Eu também te admiro muito, tá? É uma super mulher Super youtuber Super macumbeira Super tutupão Então, gente A cartinha que ela mandou Tá escrita assim Sabemos que os sonhos Podem criar novos tempos Assim como a esperança Ilumina cada amanhecer É isso que nos estimula Sonhar e depositar Nas esperanças Em dias repletos de amor Paz, alegria E realizações positivas Que você possa A cada dia sonhar E se encantar com a vida Que você possa viver Na certeza Que você é uma pessoa Muito especial E merece o melhor Todos os dias Ai, gente É muito fofo, né? Tinha que ser de Oxum, gente É muito fofo Agora vamos abrir o presente Olha, gente Divas do Axé Olha que coisa fofa, gente A bolsinha Eu vou guardar Para sempre essa bolsinha Vou sair com ela na rua, gente Olha, gente É uma camisa Vou usar todas Porque eu sou uma macumbeira Que não tem roupa branca Olha, gente Que fofa Divas do Axé Ai, muito linda Gostou, filho? Eu amei Eu vou agora Eu vou agora Botar Ela Para Para vocês verem Como é que fica Ai, gente Muito linda Muito, muito linda Vou botar Já volto Gente Gente, olha só Vou até ficar um pouquinho Em pé aqui Para vocês verem Gente, olha só Que linda Essa camisa Olha Ficou certinho em mim Olha Gente, eu vou para Todas as macumbas Que essa blusa Vai ser meu uniforme Do Axé Muito linda Está vendo? Ai, obrigada, Tatá Eu amei Eu amei muito Essa camisa Sério Ai, gente Nem vontade de tirar Mais essa camisa Apesar de estar calor Mas Ai, muito linda Muito linda mesmo Eu amei Amei demais E aí, vocês gostaram? Gostaram da blusa? Gostaram da cartinha? Gostaram de quem me tirou? E aí? Vocês já sabiam? Fala aí nos comentários E, gente Além dessa camisa Linda e maravilhosa Eu ganhei Sabe o que, gente? Sinto tão acreditando Eu ganhei Uma tirada de cartas Tipo assim Um ano inteiro Entendeu? Ela viu minha vida inteira Tipo Eu amei o jogo dela É a Carol Vou deixar o contato dela Aqui embaixo As informações Para quem quiser Entrar em contato Que vale muito a pena A Carol joga muito bem Tá, gente? Eu me surpreendi Que eu nunca tinha jogado Um jogo de cartas Cartas tão bom assim Realmente A bicha manda demais Nas cartas lá No negócio lá Dos Paranauê Lá das cartas Tá, gente? Então eu amei Os dois presentes Foram muito maravilhosos Muito maravilhosos Tanto a camisa Quanto o jogo Com a Carol Muito obrigada, Tatá Muito obrigada, Carol Não canso de agradecer, tá? É, gente Tô muito bonita Com essa blusa Abafo Um grande beijo Muito, muito beijão pra nós Tchau